Olá pessoal, hoje estou aqui para apresentar a nossa obra de processo do trabalho da coleção tribunais. Esta obra é direcionada àqueles que estudam para o concurso de analista, seja analista dos TRTs, do TST e também para a prova do MPU. Vocês vão verificar que já no início da obra a gente tem um edital esquematizado em que indica todos os pontos do edital são estudados neste livro. E evidentemente a gente faz toda uma análise doutrinária do conteúdo, ou do edital, do seu concurso de analista. Logo em seguida a gente coloca a legislação pertinente àquela temática. Então se você está estudando, por exemplo, a organização da justiça do trabalho, logo em seguida a gente traz os dispositivos da Constituição Federal que dizem respeito, traz os próprios dispositivos da CLT que tratam dessa matéria para facilitar a sua identificação dentro do código, da legislação como um todo. Depois nós colocamos a jurisprudência e trazemos, portanto, as súmulas e orientações jurisprudenciais sobre aquele tema para facilitar o seu estudo. E além disso a gente traz questões das provas de analista, então somente de analista, fundamentadas, questões fundamentadas, para que você possa fazer na prática ou treinar ali, evidentemente, tudo aquilo que você estudou. Perceba então que você tem doutrina, legislação, súmula e questões para facilitar o seu estudo e são os quatro grandes pilares que nós temos aí para a sua aprovação no concurso de analista. Agora, com a reforma trabalhista, nós trouxemos mais uma novidade para o livro que em todos aqueles pontos que nós tratamos da reforma trabalhista, nós colocamos um quadro que demonstra como ficou com a reforma trabalhista e como era antes da reforma trabalhista. Falando em reforma trabalhista, nós sabemos que ela veio com a lei 3.467. E em novembro, 14 de novembro, veio uma medida provisória, a medida provisória 818, que já vem do nosso livro. Só que é importante destacar que a medida provisória 818, ela trata de um único dispositivo de processo do trabalho, que é o artigo 811a, parágrafo 5º, que fala do lites consórcio necessário. Todos os outros artigos da medida provisória estão ligados à direito do trabalho, que aí vocês vão ver lá no livro do professor Henrique Corrêa, tá? Foi aqui uma nota para aqueles que têm dúvida entre o nosso livro de analista e o livro nosso de processo do trabalho da coleção concurso. Se você está se preparando para a prova de analista, o livro ideal para você é este, de processo do trabalho da coleção tribunais. Porque neste livro a gente estuda detidamente as matérias que caem na sua prova. O livro da coleção concursos é um livro mais profundo, ele é mais denso em diversos aspectos e lá não existe questão de analista. Então, se você está se preparando para analista, o livro ideal para você é o da coleção tribunais. Se você está estudando para magistratura, ministério público, advocacia pública ou a própria UAB, o livro ideal para você é o da coleção concurso público. Espero que gostem.